A 10 minutos, 10 minutos aqui, é a vossa espera, tanto, vais pagar. Ricardo, qual foi a dificuldade da cedida? Tinha uma. Tinha uma? Qual foi a dificuldade? Fui esperar por você. Fique cuidado para subir. Foi o regresso aos treinos, foi bom? Foi bom, foi. Lá-me bons. Olha, não vá. Estes pés a fazer um zá. Bom tiro. Vá andá-me. O senhor já está desde muito fora. Ainda vão parar para tomar café? Para tomar café. Para tomar café. Não vá, não vá. É verdade. Não vá, não vá. Obrigado. Obrigado, pachadinho. É verdade. É verdade, que você está me ensinando. É verdade. O que é só, só ele por mim, hein? É verdade. Não, isso é verdade. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA